E a Lodeia é um Gilodeia, o E a Lodeia, Lodeia, o E a Lodeia, o Jumo Lodeia, o Ela o que me zuma. Esse é um assunto que eu gosto muito de falar, né? Ou o povo mais velho fala, vamos fazer o Ajo. Outros falam, vamos fazer união. E é isso, é unir. O que nos une? Vemos muito falar nessa palavra. O que nos une é mais forte do que o que nos separa. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. E foi juntos que os nossos ancestrais vinheram dentro dos navios negreiros. E de diferentes etnias, raças. E tiveram que estar juntos, né? E dali eu acho que já veio uma junção que foi necessária, que vem sobrevivendo até hoje, né? E eles tiveram ali naquele momento, talvez naquela condição sub-humana, de perceber que era necessário, mais forte do que as guerras e as tribos nas quais eles já eram reis ou tribos rivais ou não, ali não cabia rivalidade. Ali só cabia uma coisa, união. porque só isso ia manter eles vivos para a terra nova que eles estariam vivos. Para cá, ou para os Estados Unidos, ou para onde os negros foram escravizados. Então, eu acho importante que, nesse momento de intolerância religiosa, de intolerância de racismo, de preconceito e tudo mais, que nós começamos a pensar como nos navios negros, né? No momento em que nós estamos todos presos num único elo, num único local em que nos consideram minorias e por isso não teremos vozes e que não é tão minoria assim, né? E que é racismo e preconceito de pessoas e também institucionais. Quero dizer que eu sou contra a intolerância religiosa, sou contra aqueles que fazem a nossa religião ser denegrida, ser desrespeitada e temos que dar um basta. Não queremos ser tolerados, queremos ser respeitados. Então, eu sou a favor da união de todos os isoladores, de todas as casas de santo, para que haja mais um pouquinho de amor, um pouquinho de carinho, um pouquinho de união, né? Para não ficarmos tão desigual, né? Eu confio em Olorum, como eu já tinha dito antes, que nós ainda iremos poder andar na rua com nossas roupas de santo, com nossos elequês, com nossos abadás e sem que ninguém nos dirijam palavras ofensivas, sem que ninguém nos jogue pedras. Quando o Papa XVI estava na Nigéria, proibindo, falando com o Arabá, proibindo matança de bichos nas caras do camombré, imediato eu mandei entrar na internet e mandei ver pro Papa, que nas caras do camombré você ia deixar de copar, igual e molar, quando não tivesse mais ninguém na parra pescando, nem no mato pra caçar, não tivesse boi nos assódios, nem galinha da bola. Aqui eu criei 18 crianças comendo bode, cabra, galinha da bola, tudo e eu também. As pessoas deveriam amar mais, respeitar mais, que com amor e respeito isso aí não estaria acontecendo. Ninguém é mais que ninguém. Não existe religiosidade uma mais do que a outra. Todos nós somos irmãos. O foco maior dela é o racismo, né? É uma religião de negros, então a intenção quando nos agride, quando nos tiram a nossa autoestima, é a mesma intenção que eles tinham quando os nossos ancestrais eram escravos. A gente tem que combater a intolerância através do combate ao racismo. São pessoas ignorantes, pessoas que não têm amor ao ser humano. E, como caso, um ser humano pode ser protestante o que for. Nenhum ser humano faz o que fizeram com a menina Cailani, por exemplo. Todos os eventos, todos os atos, todos que a gente puder participar, o povo do Candomblé, nós temos que estar juntos, unidos, sempre. Sempre. Porque nós estamos passando por um momento muito crítico. Eu, por exemplo, essas mulheres todas que não teve dificuldade que fizessem com que elas desistissem. E eu não vou desistir. Cada porta do governo que eu entro, eu entro para ser reconhecida, respeitada e que os povos tradicionais de matriz africana sejam um símbolo, um símbolo no mundo. Porque é o continente mais antigo. E precisamos ter essa marca. Para sempre, o Candomblé não vai acabar. Porque as nossas crianças estão aí para dar continuidade. Oi, eu sou Yuri, minha cidade do Mãe Márcia, Mãe Santo. E a importância para mim do Candomblé, hoje, é que está impedindo o racismo. E, hoje em dia, o racismo é que nem água. Tem em todo lugar. Mas Deus quer acabar com isso. Não pode ser. É improvável. Oi, eu sou o Alessandro. Sou o ganho da casa da Mãe Márcia. E o Candomblé para mim é uma religião. É uma maneira de ver o mundo. Uma filosofia. Tudo isso que a Mãe Márcia me ensinou. Que é tudo uma maneira diferente de ver o mundo. De ver as pessoas. De olhar como tudo acontece. Oi, eu sou Fome de Emajá. Sou Eao da casa de Mãe Márcia. E o Candomblé para mim é o amor, a amizade, a felicidade, a risada, a tristeza também. Porque a gente também fica triste quando se vai um de nós. Mas é tudo isso. É tudo e mais um pouco. É uma família. Uma família de gente que se conhece, mas não se conhece. Oi, eu sou o Domingo. Filho de Santo Dona Márcia. E o Candomblé para mim é uma experiência de vida. Onde nós podemos conhecer coisas diferentes. Como pessoas. E formas de olhar as coisas. Eu sou o João Pedro. Eu sou a Ogantxangô. Eu gosto de tocar tabaque. Eu sou a Ana Clara. Ela falou baixo, ela fez muita vergonha. Neta de Mãe Márcia. Eu sou filha de Oxum. E eu nunca vou iniciar. E eu me iniciar. Quando eu cheguei no colégio, que eu me iniciei em janeiro. Época de férias. Eu era criança. E a professora perguntou na frente de todo mundo. O que houve com o cabelo? Você cortou porque deu piolho? Não. Eu fiz o meu santinho. Não me arrependo. Todos que me conhecem, todos os meus amigos, sem exceção, sabem da minha religião. Não porque eu ando com uma plaquinha anunciando qual é a minha religião. Mas todos aqueles que me perguntam, eu sempre disse qual era a minha religião. Claramente. Com segurança. Com propriedade de uma pessoa que ama a religião. E eu sempre penso que as pessoas tem que me amar com a minha essência. Eu, Aretuza. A religião é minha. Eu posso sim ter um amigo evangélico. Um amigo de outras fés. Porque eu gosto da pessoa. Eu não estou... Quando eu sou amigo de alguém, eu não estou abraçando a religião daquela pessoa para mim. Eu sou apenas amigo da pessoa. A religião dele é dele. A minha religião é minha. Eu nunca convidei amigos nenhum meu para vir ao terreiro. Todos que vieram e que vieram foram por iniciativa deles. Curiosidade, muitas das vezes. Enfim, seja lá o que for, sempre foi iniciativa deles. Então, eu quero fortalecer a importância de vocês se assumirem 100% e entenderem para si mesmo a certeza da religião de vocês. Se vocês realmente tiveram convicção que a religião de vocês é uma ótima religião, uma religião boa, que faz o bem e que é o que vocês querem, que essa é a sua escolha. Ninguém, por mais que podem te jogar pedra, podem te discriminar, podem te chamar de macumbeiro, você vai rir dessa pessoa. Porque você vai ver o quanto aquela pessoa que está tomando essa atitude é um simples ignorante, mal informado. E eu não sou mal informada da minha religião. Nunca fui. Então, todos que me conhecem, eu nunca, nem por um segundo, porque uma das coisas que eu percebo, as pessoas falam, você se sente ofendida? Você se sente discriminada? Não, não me sinto discriminada. Já sofri discriminação? Sim. No ato, como eu dei, por exemplo, do colégio, de todo mundo me chamar de macumbeira. Isso é um ato de discriminação. Mas eu não me senti discriminada, porque eu sei que eu nunca cutuei o demônio. Se nós, de verdade, fizermos o passo a passo, talvez, da nossa mãe Oxum, né? Que fala desse elo, talvez que eu possa demonstrar com um laço, né? Viemos todos da África, né? E fizemos isso aqui. Precisamos fazer um laço. Afinal, a casa de Queto chama de Rom, o Rom, o Rompeira, né? A casa de Angola também fala, muitas vezes, sobre o Orixá, o Moru, o Banto, que é o Banto, né? O Jeje, muitas vezes, não fala só do Vodun Aziri, fala só do Orixá, o Chão. É... E o Queto, que muitas vezes usa os termos, né? Gan, Ron, Paul, Mundeme, que tudo também vem do idioma. Eu e Fon, o Fon. Isso mostra que houve uma mistura, que o candomblé do Brasil, ele é descendente da África, ele não é africão, né? Então, houve essa junção ali. E a minha proposta, como uma filha é o Chão, é que a gente volte a pensar como o Chão, no laço, né? No laço que nos une. O laço que nos une, que é ser afrodescendente. No círculo, que representa o Idé de Oxô, né? O Idé, que é uma pulseira redonda, representa esse círculo, né? Esse círculo que nos une. Nós dançamos xiri, né? Nós dançamos redondo. Nós fazemos roda de conversa. Hoje você vai pra qualquer instituição e eles não querem mais estar à mesa distante de nós e nós assistimos eles como um ditador. um ditador. Nós queremos... Eles querem fazer roda e todo mundo acha isso tão moderno. E nós já fazemos isso há muito tempo. Porque nunca nos percamos da nossa história. Como tem uma frase que eu defino isso muito bem. É existe a história do negro sem a história do Brasil. Mas não existe a história do Brasil sem a história do negro, com certeza. Música Música